Boa noite pessoal, meu nome é Miri Lopes, eu estou aqui com o professor Paulo Enéas, que muito gentilmente aceitou o convite da gente para estar aqui nesse bate-papo. O nosso objetivo é discutir um pouquinho o contexto da política nacional, não levando em consideração só o nosso cenário, mas levando em consideração a estratégia da política, a estratégia de poder da esquerda no mundo. Boa noite Paulo, obrigada por você estar aqui com a gente. Oi Miri, boa noite, obrigado, eu quero agradecer a você e a coordenação nacional do Revoltados Online, que nos convidou para esse evento aqui, e dar boa noite ao público do Revoltados. E, bom, a nossa ideia aqui é iniciar uma série, pelo menos o nosso projeto inicial é fazer uma série, tratando de temas que normalmente não são trazidos para o debate político cotidiano, até porque nós estamos todo dia ocupando das coisas locais que são importantes, mas existem temas que são relevantes até para poder entender o que acontece aqui no Brasil. Exatamente, porque é o seguinte, a gente viu que só combater a corrupção não adianta, porque nós trocamos os políticos e os outros que vêm seguem aí na mesma linha e nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. Nós precisamos mudar o nosso sistema político partidário. E precisamos, para mudar o sistema político partidário, entender um pouco mais desse contexto que a gente falou, que é a estratégia da esquerda para implantação nos vários países. Então, eu queria começar aí perguntando para o professor, a ONU, quando a ONU foi criada e com que objetivo ela foi criada? Pois é, a ideia de tratar disso aqui é porque, obviamente, qualquer pessoa que acompanha o noticiário, etc., ela vai ver, recebe notícias de vários veículos, sempre é claro que há menções à ONU. E, de modo geral, essas menções, elas informam muito pouco, na verdade, elas desinformam, porque a ONU é tratada, na prática, pela imprensa, tanto do exterior quanto do Brasil, como se já fosse uma entidade governamental, as suas afirmações, aquilo que ela diz, aquilo que ela decide, etc., não é questionado. Então, a imprensa trata a ONU e as suas agências dessa maneira e as pessoas passam, as pessoas, de modo geral, passam a assimilar essa ideia. Então, isso... Comprando uma ideia falsa, né? Comprando uma ideia falsa, na verdade. Então, eu acho que é importante entender, e, óbvio, isso não pode ser... Isso não é verdade. Então, a nossa ideia aqui, de maneira... Obviamente, não temos a pretensão de desgotar o assunto, que é um tema muito complexo, mas apresentar, na sua origem, o que foi... Como a ONU surgiu, o que ela efetivamente é, e qual a relação disso com as estratégias da esquerda, coisa que, seguramente, um bom número de pessoas, pessoas destruídas e interessadas no assunto, não fazem, necessariamente, essa ligação, porque essa ligação, ela existe, mas ela não é explícita. Nenhum veículo de imprensa divulga, mesmo no meio acadêmico, poucas pessoas se ocupam disso, né? Então, só para fazer um panorama inicial breve, sem estender, se você, o nosso aqui, internauta, né? O nosso internauta do Revoltados Online, for procurar aí na internet, no material escolar, digamos assim, ainda que de nível universitário, que é a ONU, vai encontrar, basicamente, informação, dizendo que é uma entidade surgida após a Segunda Guerra Mundial, né? Ao final da Segunda Guerra, que formada inicialmente... Ok. É... Pra variar, travou o áudio, travou o vídeo, mas estamos aqui de volta. Bom, como se diz, né? Houve uma... Desculpa a nossa falha, mas a gente vai pedir a desculpa, não foi falha nossa, é falha da internet brasileira, que é muito ruim, né? É, não, e, afinal de contas, nós estamos com uma superestrutura aqui, nós estamos... A nossa estrutura é o tripé, e nós dois, e mais a Patrícia Mello, que está aqui com a gente. Não, mas a gente fazia inveja à Rede Globo, né? É, é. Mas, enfim, mas continuando, então, se qualquer um dos nossos caros, caríssimos, seguidores do... formada por, inicialmente, por 48, 49 países, com o seguinte objetivo... Está aqui? Está. Com o seguinte objetivo, seria uma união de entidades... O senhor está falando que é só o que ficar no vídeo que vai... É... Que seria... Com o seguinte objetivo, seria reunir... Seria uma união de países, estados e governos, com o objetivo de promover a paz mundial, de fazer resolução de conflitos, de evitar a guerra, evitar guerras, né? E de, eventualmente, contribuir para... Falando a linguagem moderna de hoje, para tornar o mundo melhor, um mundo mais integrado, onde os conflitos fossem resolvidos por meio de negociações, e... Enfim. Isso é o mundo da maravilha, né? Igual a Dilma conta como é o Brasil, né? Esse é o mundo... Como a Dilma mostrava o país, a situação do país. Esse é o mundo que você vai ler lá nas declarações e intenções da ONU, né? Embora tenha consultilezas lá, que eu vou falar daqui a pouco, foi apresentada, se não me engano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrando que ela não foi criação da ONU, ela tem uma origem pregressa, e depois podemos passar a informação com mais detalhes aqui, mas, de qualquer maneira, ficou como sendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Enfim. Para um leitor, qualquer pessoa de bem, né? De boa índole, olhando esta declaração de intenções, vai dizer, bom, em princípio, eu não vejo nenhum problema aí. É bom que os Estados, os governantes, se reúnam, eventualmente, num fórum diplomático para resolver conflitos, afinal, ninguém gosta de guerra. Para incrementar o comércio, ajudar a acabar com a pobreza que era no mundo. Então, em termos de boas intenções, a ONU, na sua origem, ela é perfeita. Para no seu discurso manifesto. Aí que é a parte mais importante. Que uma coisa, é uma coisa que a gente aprende no mundo real da política, né? Você tem que, você nunca pode avaliar um político, uma entidade, um organismo, ou mesmo político, pelo seu discurso manifesto, e sim, tentar observar qual a sua prática real, que interesse que ele defende. O fato é que esse discurso bonito, ele, na verdade, ocultava uma outra intenção, né? Que era também, que era uma intenção, só que ela não foi explicitada. que é uma intenção que remete a muito antes da ONU, na verdade, antes mesmo da chamada Liga das Nações, que como é sabido, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, tentou-se formar algo parecido com a ONU, que se chamou Liga das Nações. Mas que não deu muito certo, com várias razões. Mas a ideia, o que que era? Era uma ideia de criar algum tipo de governança mundial. Essa ideia de um governo mundial, pode parecer uma coisa muito utópica, né? Muito coisa de maluco, né? Como vai falar no governo mundial, né? Coisa de filme, de ficção. Na verdade, é uma ideia presente no pensamento ocidental, junto a alguns segmentos acadêmicos e políticos também, basicamente já desde os finais do século XVI, aproximadamente. Tem trabalhos de alguns autores que querem dizer o seguinte, que o mundo é cheio de problemas. Os problemas do mundo existem porque há diferenças entre países, entre povos, etc. Então é preciso algum tipo de coordenação em nível mundial, para resolver esses problemas. Falando de maneira muito sintética, né? Então essa ideia de governo mundial vem estando presente ao longo da história, né? Em trabalhos acadêmicos, ou iniciativas políticas, ou iniciativas individuais, por exemplo, tem exemplos de industriais, de pessoas ricas, milionárias, nos Estados Unidos, na Europa. Não, claro, claro. Vou fazer uma parte aí. E tem alguma relação com essa ideia do Foro de São Paulo, que é a pátria grande? Olha, ela pode... Isso que é interessante, porque na verdade tem, tem no seguinte sentido. Todas as concepções autoritárias, ou seja, a pensamento de esquina e pensamento autoritário, ele implica necessariamente em você ter algum tipo de governo, que seja grande, né? Uma máquina, um Estado, um Estado, e que vai além das questões nacionais. Então, por exemplo, a ideia de governo mundial, que é a ideia, uma concepção já, como disse, desde o Sáculo XVI, que era uma coisa que ficava restrita a meios acadêmicos, algumas figuras individuais. Por exemplo, um dos primeiros exemplos de ideia de governo mundial, colocava em prática, né? Não colocava em prática o governo, mas uma ideia que motivou uma certa iniciativa, foi quando a Fundação Rockefeller, que é mais sabia, o Rockefeller é um bilhardário dos Estados Unidos, da rede do petróleo, essas coisas, tinha a sua fundação, ele teve várias iniciativas, com a sua fundação, com a Fundação Rockefeller, né? Que se configurava, que estava no âmbito dessa ideia de um governo mundial, ou seja, a ideia de que é preciso ter uma elite que vai resolver os problemas do mundo. Essencialmente isso. Essencialmente isso, né? O mundo é complicado demais, embora muitas vezes no seu discurso parece uma intenção positiva. Não, tem pobreza, tem miséria, tem fome, tem doenças, tem guerras, essas coisas, isso tudo acontece porque nós temos que fazer algo para resolver isso, né? Que é o conceito da esquerda mesmo, é o governo paternalista. Nós não sabemos de nada, nós não entendemos nada, nós precisamos que alguém nos oriente. Nos oriente, então a partir daí, então essa ideia tem o presente, e a ONU, ela surge com essa ideia, embora não, manifesta, obviamente, ela não está explícita, está implícita em alguns documentos, alguns dos seus documentos, iniciais, etc., mas o fato é que ao longo da história, para tentar se identificar um pouco, aquilo que, para um observador externo, a ONU, que provavelmente hoje é a imagem que muita gente tem, as pessoas pensam que a ONU é uma reunião de... Deu, tá, o que é que é? Não, tudo bem, então. As pessoas, um observador externo, um pessoal comum, que não tem obrigação para esse tipo, sobrevetar dessas coisas, ela tende a imaginar a ONU como um fórum diplomático, digamos, né? Você tem lá os representantes dos países, tem os seus embaixadores, tem o nome esse, né? É o embaixador do país tal na ONU, né? Cada país tem seu embaixador na ONU. Então, as pessoas tendem a ver a ONU como um fórum diplomático, onde estão o embaixador, os representantes dos países, que vão tratar de questões que dizem respeito à relação entre países e os estados, entre governos e estados, né? Então, isso seria, na imagem simplificada, que é passada para as pessoas, uma entidade, um fórum diplomático, digamos assim. Só que ao longo da história, o que nós, uma história que é curta, né? Um pouco mais de meio século, depois da Segunda Guerra para cá, um pouco mais de meio século, o que que se ficou evidenciado? Que não é isso. A ONU não é um fórum diplomático, digamos. Um dos países votam, decidem as coisas, um dos representantes de cada estado resolvem as coisas. Ela não é isso. ela passou a ocupar-se de temas e de assuntos que são típicos de um governo. Essa que é a diferença. Uma coisa, vamos só falar hipoteticamente, surgiu um conflito fronteiriço aqui de Brasil e Bolívia, hipoteticamente, né? Esse é o assunto de estado, né? Um problema de conflito, enfim, com alguma coisa, você vai resolver lá por negociação, por diplomacia, etc. Esse é um assunto de estado, né? É, digamos. A ideia da ONU, que é passada para as pessoas, era que seria isso. Agora, ela não mais se ocupa disso. Ela passou a tratar de temas que são assuntos de política de governo. Então, a ONU passou a ocupar saúde, educação, segurança, meio ambiente, educação. Imagine todas as áreas da vida das pessoas, da vida minha, da amiga amiga, das pessoas comuns. Imagine todas as áreas da sua vida. Isso através das agências que ele criou? Exatamente. Ela criou a sua estrutura de poder político, né? Aquela que é mais visível, na Conselho de Segurança, a Comissão de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, um órgão de justiça lá, enfim. Ela tem, ela é uma burocracia gigantesca, o Banco Mundial, o FMI, a ONU, ela é um monstrinho, direto, monstrinho burocrático, né? Os órgãos da ONU são a FAO, a Organização Internacional de Trabalho, a Agência de Energia Atômica, ou seja, ela passou a ter características de um Estado, para todos os efeitos. E por que ela tem essa característica de um Estado? Porque as suas agências passaram a determinar, a ocupar-se, a estrutura da ONU, digamos assim, passou a ocupar-se de temas que são típicos de governo. Ela passou a se ocupar de educação, de saúde, de agricultura, de ciência e tecnologia, enfim, imagine todas as áreas da vida, a ONU, das pessoas, a ONU, a ONU, a ONU. Se o grande objetivo é controlar tudo, ele tem que dividir isso nas agências, para ter uma abrangência maior ainda, né? Exatamente. E ao fazer isso, o que ela faz? Ela passa a adotar, então, políticas, que no primeiro momento são chamadas de diretrizes, né? Todo mundo já ouviu isso em entrevistas, em programas de jornalistas, dizendo que a ONU, por exemplo, uma das agências da ONU, a OMS, a OMS tem diretrizes tais e tais para a área de saúde, ou então a Unesco, diretrizes tais e tais para a área de cultura, ou então uma agência não sei qual, que na verdade a agência pouco importa, a agência é uma divisão burocrática, o que importa é que tem um órgão, que está dizendo aos estados o que ele deve ou não fazer em áreas que são críticas para a vida das pessoas, segurança, saúde, educação e assim por diante. Ora, o que eu convido aqui ao público do Revoltado a fazer uma reflexão, se você tem um órgão que está determinando políticas que vão afetar a tua vida, o modo como você educa seus filhos, o modo como você se alimenta, como se passa a sua agricultura, a relação que você tem com o meio ambiente, a relação que você tem até com as outras pessoas na tua vida pessoal, se você tem um órgão que está determinando isso, esse órgão é para todos os efeitos um governo. se você tem um órgão que está estabelecendo diretrizes e políticas que vão interferir nesses aspectos da vida das pessoas, esse órgão para todos os efeitos é um governo. E limitando a liberdade individual. Exatamente, ele limita. Ao fazer essas políticas, ele faz duas coisas. Primeiro, interfere na liberdade individual e o mais importante, começa paulatinamente a solapar a soberania dos estados nacionais. Eu sugiro apresentar ele novamente e explicar o motivo porque muita gente está entrando agora e está perguntando quem é, o que está fazendo. Bom, gente... A nossa diretora aqui faz uma sugestão de andamento. A diretora de profissão. É o seguinte, ela diz que tem gente perguntando qual é o tema, quem que está falando. Bom, eu sou a Meire Lopes, ele é o professor Paulo Enéas e ele foi convidado pelo Rol para vir aqui e falar um pouquinho sobre a estratégia internacional da esquerda. E ele está falando aí, decorrendo sobre um assunto que nós começamos pela ONU, que é a ONU e agora ele está falando a influência da ONU na implantação da política da política de esquerda. Certo? Então, atendendo ao pedido da nossa diretora de produção, já nos reapresentamos novamente. Nós nos reapresentamos, né? Bom, então, no decorrer do tempo, um intervalo relativamente curto, coisa de algumas décadas, ficou evidente que a ONU passou, ela deixou de ser aquilo que aparentava ser apenas um fórum diplomático para resolver essas questões no nível inter-Estados, questões que resolvem, que um governante vai resolver com o outro, isso que serve a diplomacia, para ser o quê? Para ser um organismo multilateral, essa palavra que ele já ouviu, claro, né? Quem gosta muito dessa palavra é o Fernando Henrique Cardoso, ele é um fã admirável dessa nova ordem mundial, desse globalismo, que é chamado multilateralismo, ela passou a ser um órgão multilateral com funções na prática de governo. Então, as agências, como disse, as agências, é bom falar aqui por uma questão de formação, mas o que importa é que a estrutura burocrática da ONU, depois vamos falar como ela é formada, etc., ela passa a ditar diretrizes para áreas da vida das pessoas, em todas as áreas, como falei aqui, educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, etc., populações, etc., etc., e, mais importante, passa, inicialmente, chama-se diretriz, a palavra diretriz nós sabemos, diretriz é uma coisa assim, a minha diretriz é que você faça tal coisa, não estou te obrigando a nada, estou te sugerindo, é o que aparece, mas na prática acontece o quê? Essas diretrizes passam a ser, na prática, impostas pela ONU e pelos seus associados nos países, que eu vou falar daqui a pouco, que são as ONGs que estão espalhadas nos países afora, e essa imposição faz com que, acarreta o quê? Acarreta a perda da soberania dos Estados nacionais, ou seja, é a realização do sonho, digamos assim, ou do pesadelo, para nós, mas do sonho, do sonho totalitário, de você ter um governo mundial, onde você não tem mais Estados, ou os Estados nacionais, a sua soberania fica rebaixada, ele não mais decide as coisas que diz respeito àquilo, ele passa a seguir as determinações de um organismo internacional, com dois gravantes importantes, importantes. Primeiro, a ideia de um governo é de que um poder político só é legítimo quando ele é eleito, quando está sujeito à pressão do eleitor. Essa é a essência da democracia, democracia é mais coisa. Eu vou te interromper um pouquinho, Paulo, para voltar a falar com esse pessoal que está entrando agora. ele está falando da ONU, e assim, o que ele está dizendo? As razões que constam nos livros didáticos, por que ela foi constituída, e na verdade, as razões por que ela realmente foi constituída. É mais ou menos aquela, eu até fiz um parâmetro aqui, um paralelo, com o governo Dilma, como a Dilma diz que era o Brasil, que a gente até brincava, falava que era o país da Alice das Maravilhas, e na realidade não é aquela. Então, é mais ou menos isso que ele, nessa linha que ele está indo, mostrando o que é, o que os livros dizem no que é a ONU e o que ela é na realidade. Desculpa, Paulo, mas é para as pessoas que estão chegando agora entenderem um pouco o contexto. e as pessoas ficam também convidadas, por favor, a fazer, encaminhar questões aqui, etc., quando estiver claro. Como nós dissemos no começo, a nossa ideia aqui, evidentemente, é fazer uma apresentação preliminar a respeito desse assunto, que é um assunto complexo, reconhecer com isso. Olha, estão reclamando do seu cigarro, à distância, o que o pessoal está falando aí? Que cigarro não pode fumar. Cigarro não pode fumar. A ONU diz que não pode fumar. Não, não, mas aí eu concordo com a ONU. Na verdade, eu não concordo com a ONU, eu concordo com as estatísticas médicas. Isso é verdade mesmo, mas enfim, mas tem razão sim. Mas voltando, mas é, tem razão, mas voltando aqui, no caso, a ONU passa a ter, a exercer funções, isso é o mais importante de compreender, porque isso é muito sutil, eu acredito, né? Então, captar essa ideia, de que ela passa a exercer funções que são típicas de governo. Agora, vamos convidar aquele raciocínio que nós tínhamos falado naquela hora. um governo só é legítimo quando ele está sujeito à pressão popular. Você tem um governo, se eu elege, idealmente, nós esperamos, na democracia, você elege o seu governante, se as políticas públicas implementadas por aquele governante for do agrado da maioria, ele vai ser, as serão legítimas, serão reconhecidas como tais. Se não for, a população tem todo o direito de tirar do governante, pela eleição, ou em situações mais extremas, como foi o nosso caso no Brasil recentemente, por meio do impeachment. Essa que é a ideia. E alguns estados têm, inclusive, leis de recall, recall, recover. Tem recall, é, você tem mecanismos, né? Isso. O Luiz Felipe Olenzo e Bragança têm falado muito sobre isso, ele acha que é muito importante, essa lei de recall, o que ela é? Você colocou, você tem o direito de tirar. Hoje, nós só conseguimos tirar o presidente, ou a presidente da república através do impeachment e assim mesmo não somos nós, não é o povo, quem tira é o congresso. Exatamente, mas seja como for, um governante, a legitimidade de um governante está fundamentalmente assentada no fato dele ser suscetível à decisão popular. Um governante só pode ser governo enquanto o povo quiser que seja governo. Opa, essa bagulha negócio aqui. É a nossa superestrutura aqui. Enquanto quiser que seja governo. A ONU, agora, o que acontece com a ONU? Então, os dois problemas que nós entendemos são centrais se as pessoas não têm culpa de nada. Mas, de modo geral, as pessoas não têm essa percepção porque isso não é trazido a público. Primeiro, nenhum órgão da ONU está sujeito à crítica popular. Vamos, de novo, pegar um paralelo. Pegue uma determinada agência da ONU, uma certa resolução qualquer. Eu vou dar um exemplo concreto que nos afeta. A ONU, por exemplo, ela tem uma política, ela tem, é uma política, reparem, eu estou falando de política de propósito, não é mais diretriz. A diretriz é um jogo de cena. Na verdade, é uma política. Ela estabelece uma política em uma certa área. Por exemplo, a ONU tem uma diretriz, uma política pró-aborto. Isso é fato. Isso é fato. Você pega qualquer documento da ONU nas diversas agências, tanto da OMS quanto de agências correlatas, elas irão, todas elas são políticas que defendem a adoção da legalização do aborto nos países onde não é legalizado. Qual o argumento utilizado? É sobre o pretexto de direitos reprodutivos, que é uma frase que qualquer pessoa inteligente percebe que ela é uma contradição em si. Primeiro, porque o ser humano, na nossa espécie, estamos nos reproduzindo, graças a Deus, desde quando estamos aqui, antes mesmo de alguém tentar a palavra direito. Então, é uma contradição. Não precisa criar uma noção de direito para que essa espécie mora e coxinha se reproduzindo. Que começa por aí. Segundo, ela é cínica e mentirosa, porque, na verdade, ela é, sob o pretexto de direitos reprodutivos, estabelecer políticas que vão tornar o aborto, não só legalizar o aborto, como tornar a, generalizar essa prática com um método contraceptivo, como já aconteceu. Se eu estiver enganado, eu vou pedir perdão a você. Se eu estiver no Uruguai, em larga escala em vários estados dos Estados Unidos, em larga escala na Europa, deixou de ser. Quer dizer, em nome dos direitos reprodutivos, você adota uma política de contracepção que consiste em assassinato de fetos. Isso é uma diretriz da ONU, por exemplo. Eu vou interromper de novo para, de novo, falar um pouquinho aqui do contexto, porque eu imagino que tem pessoas novas internando aí. É, muito bom, está com grandes pessoas, né? A nossa diretora aqui está com grandes. Você sabe quantas pessoas a gente teve? Eu e eu. É, então tá. Então, o que o Paulo está falando? O Paulo está falando sobre a influência da ONU na implantação da... na estratégia da esquerda, na implantação da esquerda nos países, em todos os países, tá? Agora, Paulo, tem uma pergunta que foi feita pelo Vinícius. Ele quer saber se você acredita nesse poder central único do que a gente está falando. Aí não é questão de acreditar. Primeiro, você tem que definir o que você chama de poder central. Não, você fala lá, se existe um poder central arquitetado secretamente em algum lugar do mundo, não. Porque amanhã vai apertar um botão e explodir tudo, não. Isso não existe, evidentemente. Mas vamos pegar um exemplo. Eu acabei de dar um exemplo de políticas para o aborto. As políticas para o aborto que têm tentado se implantar aqui no Brasil são as mesmas que têm tentado implantar o resto do mundo, nos Estados Unidos, no resto da América Latina, em Europa. Outro tema, pegue políticas de ideologia de gênero. Eu acho que o marido do nosso público sabe o que é, evidentemente. Existe uma corrente de pensamento na esquerda que adota uma teoria chamada ideologia de gênero que consiste resumidamente em dizer que ser homem ou ser mulher é questão de escolha. Aliás, ideologia de gênero é uma questão que está em pauta aqui no Brasil. Existe aí o Escola Sem Partido, que propõe a não implantação disso, mas a gente sabe que através do MEC nós temos aí vários livros que mesmo isso não tendo sido legalizado no país, ele está sendo implementado nas escolas através do próprio MEC e parece que ele fornece uma lista de livros que a escola pode optar e entre esses livros todos eles contêm uns mais ou menos mas todos eles contêm a ideologia de gênero e quando o governo federal não conseguiu implantar ele tentou levar isso nos estados e nos municípios aqui em São Paulo graças a Deus nós tivemos aí uma batalha grande a igreja católica tem ajudado muito a barrar isso a igreja católica em particular e obviamente dividido de outras denominações tentar barrar por que agora onde surgiu ideologia de gênero isso que é o interessante essa é a questão isso que a gente está falando de estratégia da esquerda através da ONU e das suas agências a ideologia de gênero ela é uma diretriz da ONU você pega o documento da ONU nesse caso tanto no caso da ideologia de gênero tanto da UNESCO na área da educação quanto da OMS você vai encontrar lá elementos indicando claramente explicitando isso os estados devem adotar política em nome da diversidade sempre por uma boa razão por uma boa causa em nome da diversidade da tolerância etc em nome desses princípios você embute a então aquela diretriz agora o que acontece qual o peso que isso tem por isso que a resposta a pessoa pergunta sobre o poder central ele existe se você compreender no seguinte sentido vamos supor hipoteticamente que eu seja um dono de uma ONG que é prova hipoteticamente ou favorável ideologia de gênero por exemplo a ONG defende isso eu tenho documentos aqui eu tenho acesso eu recebo dinheiro para fazer isso e tudo mais para implantar ideologia de gênero nas escolas o que o que que eu vou fazer eu vou chegar eu vou fazer lobby juntas parlamentares a maioria não sabe não entende nada disso boa parte deles inteiros os que seriam supostamente conservadores uma boa parte não entende disso Paulo eu ouvi um senador um dia responder uma pergunta de uma pessoa que eu fiquei indignada que a pessoa perguntou para ele o seguinte e o foro de São Paulo como é que o senhor entende que é o foro de São Paulo sabe qual foi a resposta dele o foro de São Paulo é folclore pois é eu fiquei indignada para quem dizer sendo que você tem documentos do próprio partido dos trabalhadores do próprio partido do começo exatamente eles mesmo formalizaram a existência depois apagaram as coisas lá mas está tudo documentado quem vai procurar atentamente isso acha então como que esse poder se expressa controlando aquele exemplo se eu hipoteticamente tenho uma ONG que é a favor dessa coisa de ideologia de gênero eu vou receber dinheiro vou receber recursos tudo dentro da lei não tem corrupção em tese tudo bem parece tudo direitinho tudo certinho na lei olha qualquer semelhança com o PT ou os partidos de esquerda do Brasil é mera coincidência o que acontece eu vou usar isso aqui e vou chegar a fazer um lobby nos órgãos no Estado no Parlamento nas diversas instâncias do Estado que decidem políticas públicas etc qual o grande argumento que eu vou usar eu vou dizer olha você tem que ser a favor disso aqui porque a ONU está dizendo que isso aqui é bom a ONU está dizendo que isso aqui é bom em particular as mulheres todas as senhoras as senhoritas que estamos assistindo sabem que existe um tema chamado epidemia de epidemia de do parto do branco parto cesariana cesariana todas ok bom essas homens também vai ir uma feta obviamente a mulher você pega noticiário diz existe epidemia de cesarianas no Brasil ponto aí daí decora as pessoas podem ter sua opinião cada mulher tem opinião a respeito dessa questão a questão quase de foro íntimo enfim mas do ponto de vista de política pública onde surgiu a maldita ideia de que existe parte existe uma epidemia de cesariana existe um excesso eu acho que isso é uma opção da mulher baseada na orientação do seu médico qual que é a orientação da ONU estou falando aqui da ONU não estou falando nem do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde faz que a ONU manda essa que é a questão olha qualquer de novo qualquer semelhança é mera coincidência aqui no Brasil nós sabemos que existe na saúde pública um problema sério para os médicos fazer cesária eles precisam justificar eles não podem simplesmente optar o médico está amarrado aí a justificar e é questionado pela sua decisão de fazer cesariana além de cercear o direito fundamental da mulher no caso da partuliente de decidir que o seu médico é uma melhor via como se diz de parto além de cercear esse direito e não é por razões econômicas porque é mais caro mais barato não é que na rede pública um pouco mais não é essa questão é um problema ideológico que a ONU decidiu isso que era vou até ser enfático aqui a ONU decidiu por razões ideológicas que eu posso até expor mais tarde que tem que acabar com a cesariana tem que reduzir ao máximo aí vamos inventar a história do do parto humanizado e toda uma série de coisas que já ouviram a respeito e implementa essas políticas é para os estados e os estados nacionais em particular os estados nacionais governados por governos de esquerda que são a maioria que é quase a maioria dos estados do ocidente do ocidental quando eu falo esquerda eu falo no sentido amplo eu falo pegando a dizer desde o PT aqui no Brasil do partido socialista da Venezuela do partido democrata dos Estados Unidos do partido trabalhista americano do partido social democrático da Suécia então esses eles absorvem essas diretrizes e implementam a sua população então nós estamos vivendo um mundo contemporâneo falando de uma pirâmide imagina uma pirâmide uma pirâmide realmente você tem no topo dessa pirâmide uma entidade que se propõe a ser o governo mundial cujos integrantes não são eleitos isso é muito importante ter claro ninguém aqui votou ganha um sorvete quem adivinhar aqui o nome não estou de maneira alguma desrespeitando as pessoas aqui óbvio que não mas ganha um sorvete quem passar para nós aqui o nome sempre precisar sempre pesquisar no Google o nome de um integrante de um da ONS ou da Unesco ou da organização ou enfim pega qualquer agência da ONU pegue um nome pegue um nome quem é essa pessoa ninguém sabe quem é por que ele está lá com que orientação com que critério ele foi escolhido para fazer parte isso não existe e essas pessoas essa alta burocracia que está lá implementando políticas que vão afetar a nossa vida aqui elas não tem que prestar contas dos seus atos isso que é mais importante não tem que prestar contas imagina um burocrata que está lá na ONU decidindo que a partir de amanhã as mulheres aqui no Brasil tem que cortar o número de cedarianos pela metade ou decisões mais graves na área de segurança você já deu até um exemplo mais grave é a questão da ideologia de gênero é gravíssimo isso afeta a família afeta os nossos filhos eu quero que vocês enfatizem é justamente isso tem gente falando esquece a ONU a ONU não interfere em nada tem que enfatizar e dizer o quanto ela interfere na ONU a nossa diretora aqui fez uma observação muito importante quando fala assim a ONU as pessoas comuns nós somos pessoas comuns obviamente nós somos pessoas comuns não diria assim de maneira é natural que as pessoas tendam a tendência de ver a ONU a ONU é quase uma coisa imaterial é notícia de jornal ninguém imagina a ONU o que é a ONU? é um prédio bonitão lá em Nova York que ninguém ninguém é tão bonitão assim tem coisa mais legal para ver em Nova York se for o caso parece uma coisa abstrata mas está longe de ser abstrata um exemplo concreto problemas de segurança além de fazer diretrizes gerais para o mundo inteiro a ONU através das suas agências ela também estabelece diretrizes e recomendações nacionais é uma coisa para aquele país o caso serve para aquele país mas não vai servir para aquele ela faz isso no caso do Brasil isso é claro e explícito a ONU e por que ela diferencia isso? aproveita e também diz para a gente por que ela diferencia para um país é uma situação e para outro não é e qual é a dificuldade por exemplo que ela tem de adotar essas diretrizes para a implementação da esquerda nos Estados Unidos que aqui não tem ou vice-versa qual facilidade ele tem lá e aqui nós não temos o papel importante nisso a gente vai desenvolver mais no nosso próximo episódio da série a gente vai falar mais no máximo uns 10 minutinhos a gente encerra para não ficar uma coisa muito cansativa e a gente volta na outra semana o Leonardo Reis está perguntando qual é a influência da ONU na questão da segurança isso que eu ia dizer agora por causa da segurança eu vou dar um exemplo específico do Brasil nós aqui nós vindo de perto e para o resto do mundo especificamente para o Brasil a ONU tem recomendação explícita pode pesquisar no Google tem português tem isso também de dizer que deve-se acabar com as polícias militares no Brasil ela reproduz integralmente não é que ela reproduz integralmente o discurso aqui das entidades que são contrárias à polícia uma outra semelhança que é uma mera coincidência o projeto do PT de acabar desmilitarizar desmilitarizar as polícias é só uma incidência é uma recomendação explícita de acabar com as polícias militares no Brasil outra recomendação na área de segurança que a pessoa perguntou às vezes ela faz recomendações específicas para o país pega um país estuda o que existe ali e faz aquelas recomendações eu estou usando aqui a palavra recomendação diretriz um pouco por abuso de linguagem porque na verdade ela se torna instrumento de guerra política ela decide uma coisa aquela burocracia que não tem que prestar conta para ninguém que não foi eleita ela toma a decisão ela desculpa a expressão enfia agora abaixo do país a que aquela decisão se destina naquele país dependendo da relação política de forças se é um governante de esquerda que é a maioria dos países do ocidente ele vai implementar aqui ele vai lhe perguntar por que ele vai usar o cor é um 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 é essencialmente assim que funciona e a gente se pergunta aqui às vezes né como que o PT está tão estruturado como é que a esquerda avançou tanto aqui no país né que mentes brilhantes são essas que nós temos aqui na esquerda na verdade eles seguem diretrizes da ONU e das outras agências internacionais que tem exatamente o objetivo de dar as diretrizes para a implantação da esquerda certo? porque a esquerda isso que é importante entender a esquerda ela só é possível compreender o movimento de esquerda como uma movimento de caráter internacional estruturado pensado com estratégias de longo prazo é por isso que ela obtém resultados a ONU ela é hoje para resumir um pouco não que ela se tornou ela foi criada para isso isso que é importante ter claro ela foi não é que deu errado né ah em 1940 depois da guerra quiseram fazer uma coisa legal mas acabou como se diz deturpando não não deturpou nada ela foi criada com esse propósito porque a ideia do governo mundial é uma das ideias mais caras que tem que existir para a esquerda pensamento de esquerda pensamento autoritário e essa ideia ela se tornou materializada na ONU e não apenas quer dizer a ONU que é o nosso objeto de foco aqui mas ela também se reproduz nos organismos regionais nós temos aqui na América do Sul o Mercosul e aquela estrovenga da Unasul que felizmente não teve tanto empurro teve um papel importante no bolivarianismo nos regimes de ditadura de socialistas da América Latina mas não conseguiu ter a eficiência do ponto de vista deles que tem por exemplo a União Europeia é sabido que agora por exemplo foi ou vai ser nos próximos dias os britânicos vão votar alguma coisa na União Europeia mas enfim a União Europeia é uma mini ONU para falar resumidamente os Estados Nacionais os Estados Nacionais não possuem e ela segue as diretrizes da ONU exatamente perceba que a burocracia é um monstro você quer implantar um governo mundial você cria o que for preciso então é conveniente no caso da Europa você criar uma coisa como a União Europeia que ela é o que? ela serve na prática só a paz a identidade a soberania dos Estados Nacionais os Estados Nacionais não emitem mais moedas tem limites nas suas ações de defesa de pesquisa militar elas são muito limitadas pelo que determina a União Europeia tem que seguir que é mais dramático tem que seguir a diretriz da União Europeia em relação a políticas imigratórias você imagina agora imagina que no Brasil é a política imigratória brasileira vai ser decidida por um grupo de burocratas formadas por uma burocracia formada mas na Europa também na Europa hoje está se tendo essa discussão como é quais serão as políticas migratórias justamente pelos problemas que se tem lá hoje com a migração vamos falar um pouco da França olha o que está acontecendo na França na França hoje o terrorismo predominou e talvez tenha sido o problema da política migratória porque essas políticas não são determinadas exclusivamente pelos Estados Nacionais ainda que os Estados Nacionais sejam grande parte também com o governo de esquerda que são comimentos com isso em particular da Angela Merkel na Alemanha e sem falar da Suécia mas o que acontece a diretriz ou seja o que se chama diretriz por abuso de linguagem a decisão que é a ONU que é o embrião que é a vontade a intenção de ser o governo mundial a decisão que ela toma ela é implementada seja por pressão seja pelos organismos regionais no caso da União Europeia pelos Estados Nacionais aqui no Brasil eu dei um exemplo aqui no Brasil em relação à segurança drogas a ONU tem orientação política clara em relação à questão de flexibilizar o consumo de drogas além de legalizar o consumo de determinadas drogas e criar mecanismos que na prática facilitam o tráfico esse que é o fato esse que é o fato aquela expressão guerra às drogas muitos já devem ter visto é a expressão de guerra política outra coincidência você fala guerra às drogas guerra não é uma coisa boa ninguém gosta de guerra ninguém quer nós queremos viver em paz obviamente para viver em paz você tem que às vezes partir para a guerra mas a expressão guerra guerra às drogas ela foi criada para ser desconstruída então agora foi inventado alguém diz a guerra às drogas fracassou a guerra às drogas não dá resultado gasta-se dinheiro e não dá resultado nem nada então vamos fazer políticas que venham que venham a contemporizar o uso de drogas na sociedade e as três pessoas expressões máximas dessas ideias no mundo em nível global que endossam essa orientação são os chamados elders em inglês os senhores da social democracia mundial que é uma corrente de esquerda como todos sabem que é o Fernando Henrique Cardoso no Brasil Tony Blair britânico e Bill Clinton eles foram chamados como um grupo de elders que em verdade são os sêniors que dão elementos adicionais para essas políticas de esquerda que a ONU também acaba adotando que a burocracia da ONU acaba adotando e implementando sim? Patrícia? a Ana Pinto pergunta o seguinte a ONU seria um estado da nova ordem mundial acabando com a soberania dos países e subsistindo as estruturas do poder de uma soberania confirma isso? sim a sua meta toda a sua trajetória e as ações concretas que ela executa hoje ela faz o problema aqui acho importante entender o que quer dizer quando a gente fala de poder claro que isso é um assunto complexo não vamos aprofundar aqui pergunta quem comanda tudo isso exatamente o que é o poder o que comanda por exemplo hoje você pode dizer quem comanda a ONU é a sua burocracia agora quem comanda aquela sua burocracia a sua burocracia é determinada pelos estados nacionais quem comanda os estados nacionais é a esquerda ela comanda até ontem comandava aqui no Brasil nós temos uma situação aqui de transição quem comanda a esquerda comanda os Estados Unidos comanda praticamente todos os países da Europa Ocidental então é um projeto ideológico que está muito bem assentado nas esferas de poder então no caso da ONU você pode dizer que ela é um governo mundial ela é ela é uma expressão de uma intenção de governo mundial porque eu volto a repetir aquela questão o que é um governo você pode definir de várias maneiras mas a partir do momento que você tem uma entidade que está determinando políticas que você é obrigado a seguir né você é obrigado a seguir a ONU a ONU determinou por exemplo que os países que algumas orientações que vem para os estados nacionais alguns são obrigados a ser adotados e se não adotar tem sanções tem multas é uma coisa assim nesse sentido e nós temos uma pergunta do Leonardo Reis que cabe do Leonardo Reis que cabe exatamente no que você está falando ele está perguntando se o desarmamento vem da ONU desarmamento você procura na área se não me engano o tema de segurança é tratado pelo civil é tratado pela Comissão dos Direitos Humanos a Comissão dos Direitos Humanos da ONU ela é formada entre outros por Arábia Saudita uma meia dúzia de ditaduras africanas e até com o tempo atrás estava a Venezuela houve um problema eu não sei dizer agora de imediato se ainda tem o não representante do governo da ditadura socialista da Venezuela presente na Comissão dos Direitos Humanos da ONU essas O Brasil nós temos um representante O Brasil porque é um pouco rotativo mas essa rotatividade ela é puramente formal porque na prática são os mesmos são os mesmos que estão alinhados com uma ideologia de esquerda então a ONU recomenda explicitamente como política de segurança pública o desarmamento e ponto é esse o argumento que é usado pela maioria dos grupos chamados desarmamentistas a ONU recomenda tal e tal é isso que eu acho que é o mais quando fala poder é um tema que nós vamos um dia aprofundar em outro momento poder é também você conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa eu digo pulo da janela e o convencimento vem pela ele é ideológico pelas sanções quando ele não é coercitivo a ditadura é coercitivo pela força ele é também ideológico então por exemplo se você dizer a ONU tem poder um chatinho nesse sentido ela tem porque ela pega adota uma diretriz no caso de desarmamento a ONU recomenda como diretriz para a segurança pública o desarmamento ela diz isso essa ideia ela é endossada por pessoas que pensam da mesma maneira evidentemente e é passada e ela não é questionada principalmente pelos organismos pela imprensa e pelos formadores de opinião e mais do que isso ela passa a ser usada como um selo um endosso para a minha política então se eu eu não sou desarmamentista eu individualmente não sou mas todo indivíduo tem o direito legítimo dentro da lei de defender a sua vida porque o bandido anda armado o bandido anda armado não é direito não é proibido o bandido está armado é o cidadão onesto que está desarmado armado fica a merced da criminalidade então por exemplo se eu fosse um desarmamentista se eu fosse veio dizer não somos contra o uso de acesso a armas para a população porque existem estudos da ONU que provam que não deve ser feito assim que deve ser feito pelo contrário deve restringir o acesso de armas você vai ouvir a expressão existem estudos da ONU mostrando tal coisa para tudo que você pode imaginar questão de ambiente população só se você pergunta uma coisa que as pessoas ficam atentas uma das falácias na área de ciência é de que existe um problema no mundo com a população tem gente demais tem um setor da ONU eu particularmente pode ter pessoas que me gostam nisso outras que vão questionar é legítimo eu entendo que existe um setor da ONU que chega a ser até genocida que eles estão convencidos que é agente de mais no mínimo portanto você tem que criar todas as formas para interromper o crescimento populacional sob pretexto de que esse crescimento causa que gera um problema ambiental agora nós teremos um problema do meio ambiente do ser humano e um problema do meio ambiente é você ter ideia nossa agora você despertou uma curiosidade que vai ficar para a próxima para a nossa próxima transmissão ao vivo que é assim no estado islâmico porque os muçulmanos eles têm eles não têm essa diretriz na verdade eles têm cada vez mais filhos nós sabemos que eles vão ser maioria em breve porque eles têm filho não têm restrição eles não seguem essa diretriz vamos tentar falar rapidinho porque nosso tempo está meio esgotado já esgotou qual que é a relação do mundo islâmico se é que existe com a ONU e por que essa então essa diferença de diretriz um quer procriar quer popular o mundo e o outro não o meu entendimento eu vou falar de uma maneira sintética que nosso tempo está acabando a ONU como instrumento de implantação de políticas de esquerda no mundo ocidental ela existe para implantar políticas de esquerda no mundo ocidental para solapar o mundo ocidental o principal olhado da esquerda mundial é o islã é o olhado top número um então eles não mexem com o mundo muçulmano você vai ver a burocrata da ONU ativista militante papagaiando um monte de coisa para o mundo ocidental para o ocidente cristão para o ocidente capitalista para o ocidente branco pessoas brancas eles acham que tem brancos aqui eles dizem o que conhecer ver que não é essa verdade enfim eles o erocêntrico que as bobagens todas então as políticas elas são destinadas ao mundo a civilização ocidental que é o nosso mundo aqui a nossa herança da tradição judaico-cristã judaico-cristã é para atacar essa tradição atacar essa cultura atacar essa civilização que as políticas existem eles não apitam nada em relação ao muçulmano você vai encontrar um agente da ONU vindo aqui no Brasil nos Estados Unidos na Europa onde for querendo dizer o que faz eles não influenciam porque eles não teriam esse poder para isso não acho que não porque na verdade é um alimento ideológico as diretrizes políticas que é onde estabelecem que são na sua totalidade alinhadas ideologicamente com a esquerda elas são na verdade aplicações de políticas de esquerda elas existem elas têm foco por algo no mundo ocidental não no mundo muçulmano os muçulmanos sem dúvida alguma é sabido que tem uma alta taxa de natalidade você não vai ver a diretriz da ONU dizendo para a Árabe Saudita para os árabes da Árabe Saudita aí que tem a diferença que você falou para alguns países tem uma diretriz para outros você não vai ver dizer aqueles porque na verdade eles são aliados quer dizer você não vai ver essas políticas sendo focadas para o mundo islâmico por exemplo porque o principal aliado um exemplo que já estava estourando o tempo já estourou você vê por exemplo as feministas que também tem uma série de elementos de feminismo nas estratégias políticas da ONU você pega lá na área de saúde para o aborto etc elas focam aqui no ocidente quando agora é sabido que a prática de violência sexual contra mulheres no islã ela é aceita ela é contra mulheres não só muçulmanos mas principalmente não muçulmanos ou seja o resto do mundo ela não só é aceita como ela é estimulada e obrigatória tem passagem nos textos muçulmanos lá dizendo que circunstâncias um muçulmano pode e deve estuprar uma infiel ou seja uma mulher não muçulmana pode e deve pode e deve é uma obrigação mandamento de Mohammed Mohammed mandou Ashalá para estuprar naquela circunstância isso está nos Hadith que são os contos os relatos das histórias de vida de Mohammed na Sunna que seria a copilação de alguns preceitos de práticas e no próprio Corão enfim mas o que você vai ver agora você vai ver agora você não vai ver nunca nunca você verá nem nós nem você nosso presado internauta e internauta nós nunca veremos uma feminista dizer um A sobre a agressão sexual a prática sistemática de agressão sexual do Islã contra as mulheres tanto as mulheres muçulmanas quanto as mulheres não muçulmanas é verdade você não vai ver nunca as feministas são as mulheres mais obedientes e submissas que existem porque elas fazem exatamente aquilo que seus chefes da esquerda mandam então você tem que bater no ocidente mas não vai ficar de boquinha repete repete essa frase porque eu amei repete as feministas são as mulheres mais submissas e obedientes que existem por quê? porque elas fazem aquilo que seus chefes de esquerda inclusive os que financiam todas as entidades mandam manda você aqui atacar o mundo ocidental nós sabíamos que as feministas não eram muito inteligentes agora está claro por quê porque elas obedecem exatamente as direitos ela não vai dizer nunca uma palavra sobre a violência que é praticada cotidianamente contra a mulher no mundo islâmico ou dos muçulmanos contra mulheres não muçulmanas por exemplo na Europa como aconteceu em Colônia no final do ano passado todo mundo acompanha a imprensa houve uma onda de estupros terríveis na cidade de Colônia na Alemanha o que as feministas europeias disseram resumidamente ah dispõe que eu seja uma mulher feminista Deus me livre mas eu vou dizer a você hipoteticamente que tenha sido vítima da agressão sexual de um muçulmano se você é europeia eu vou dizer olha você tem que entender que isso faz parte da cultura deles da cultura deles como nós defendemos aqui uma sociedade multiculturalista que nós aprendemos como ver com as diferenças temos que aprender como ver com isso é isso que vamos dizer só para finalizar nós vamos encerrar aplicar as diferenças